Mulheres são a maioria no Brasil, porém, no setor de tecnologia, elas ainda representam apenas 30% da força de trabalho. É pensando em reverter este cenário que as estudantes da UFSM, Jéssica, Raíssa e Caterine, criaram o aplicativo Shiro. O app incentiva mulheres a ingressarem nas áreas de tecnologia e inovação. Conversando entre nós, nós percebemos que talvez o problema, na verdade, o problema estava na base. Então, muitas das meninas dos cursos do ensino médio, até do próprio ensino fundamental, elas não são apresentadas à tecnologia e inovação desde cedo. Acabam que essas áreas acabam sendo mais absorvidas por homens, porque desde cedo eles são estimulados a atuarem nessas áreas. Foi aí que a gente teve a ideia de desenvolver um aplicativo que trouxesse capacitações para meninas do ensino médio. O aplicativo traz para a jogadora uma experiência gamificada, com trilhas de cursos nas áreas de programação, inovação e marketing digital. Nós idealizamos a ideia e elas começaram a desenvolver um pouco mais dessa nossa solução, fazendo o desenvolvimento dos protótipos da parte da Caterine. E isso, então, ia sendo passado para mim, que ia transformando em realidade, transformando em código. A gente utilizou o aplicativo nativo, então foi uma experiência bem gratificante, porque eu nunca tinha trabalhado diretamente com aplicativos. Foi uma baita de uma experiência ali, aprender e desenvolver no mesmo momento ali, foi bem bacana mesmo. Raíssa comenta que a própria experiência foi o que a incentivou a criar o aplicativo. Na minha área, não é muito frequente nós vermos a entrada de muitas mulheres por semestre, pelo menos aqui no meu curso. Eu fui uma das poucas meninas a entrar. Eu entrei em 2018. O aplicativo foi desenvolvido durante o Hacking Her, maratona de tecnologia que aconteceu esse ano no Rio de Janeiro. As meninas tiveram cerca de 24 horas para desenvolver uma solução que incentivasse meninas da rede pública de ensino a ingressarem em cursos na área de tecnologia e inovação. Neste ano, foram cerca de 500 inscrições e as meninas foram as vencedoras da maratona, trazendo o prêmio para casa. E tivemos a sorte, o benefício, a felicidade de ser as grandes vencedoras e ganhar o prêmio de 30 mil. E agora, depois do reconhecimento, elas seguem trabalhando no futuro do app. Validar ele de uma maneira geral e refinar para que sim ele possa começar a rodar no mercado. Então, não, ele ainda não está disponível, mas sim é uma pretensão que a gente tem para o futuro. Então, não, ele ainda não está disponível.